O ex-secretário-geral da FIFA, Jérôme Valky, foi condenado a 11 meses de prisão por receber propina. O caso envolve a concessão de direitos de transmissão para a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. Em 2020, o ex-dirigente francês de 61 anos havia sido absolvido das acusações de ter aceitado quase 7 milhões de reais em troca de favores. Mas promotores suíços, onde fica a sede da Federação Internacional de Futebol, apelaram contra a decisão. Jérôme Valky foi secretário-geral da FIFA de 2007 a 2015.